Micarla, como é que está isso? Mas na verdade, a prefeita não foi certificada ainda, né? E agora ela está sem saber ainda o PO e a causa do afastamento. Eu estou gravando para online, o senhor pode dar um depoimento em relação a esse pedido, essa decisão do tribunal do afastamento da prefeita Micarla de Souza? Rivaldo, como é que você vê isso aí? Estou apreensivo, né? Porque esperávamos que, mesmo com a situação de dificuldade, fosse até o fim. São sete setembro dias só, né? Ficamos impactados, na verdade, no momento de cemunha, viemos aqui perto da solidariedade da prefeita. E agora vamos acompanhar, são os advogados que já estão no campo. Como o PV vê, isso tem um impacto no partido, esse afastamento? É uma, né, acho que no Brasil, algum prefeito do Partido Verde já foi afastado? Assim, do cargo, que o senhor lembra? É a primeira vez. Então, isso tem um impacto? O que isso representa, né, para o PV? Nós vamos analisar com tranquilidade e, proximamente, dependendo da conversão nacional do Partido, que o PV vai ser reunido. Mas ela, inclusive, faz parte da direção nacional do Partido, da executiva nacional. Ela é elemento importante na análise. Nós não vamos tomar nenhuma decisão unilateral. Mas a nacional já está sabendo? Provavelmente, né? Provavelmente pela empresa, né? Mas o senhor não comunicou, então? Não, não, não. É porque nós estamos ainda aguardando o desfecho. E vamos pegar uma frase.